Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A videoaula de hoje vai ser desse lindo suplá retangular, já fiz com as cores natalina, ó, bem bonito. Ele ficou medindo na minha pontuação 45 cm de comprimento por 35 cm de diâmetro. Espero que vocês gostem, assistam o vídeo até o final, quem não for inscrito já se inscreve, ativa o sininho pra receber notificações de todos os vídeos que eu postar, e já deixa o like pra ajudar o canal a trazer mais e mais vídeo pra vocês. Então, bora lá pra videoaula? Vou usar o barbante barroco número 6, nessa cor vermelho, 3402. É um vermelho bem bonito. É, pros detalhes, vou usar o encanto, vou usar o encanto slim, que ele é um pouco mais fino que o encanto tradicional, tá? Vou usar também cola, tesourinha pra acabamento, uma agulha de tapeceiro e uma agulha mais fina pra fazer o acabamento, e uma agulha 3,5 pra tá fazendo a peça. Vou começar aqui, ó, deixar um pedacinho aqui pra fazer o arremate depois, ó, dou uma torcidinha aqui no fio, puxo com a agulha, ó, e já faço aqui o início. Eu vou fazer aqui um total de 40 correntinhas, tá? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, vou fazer 40. Fiz as 40 correntinhas, vou laçar o fio, ó, vou pular aqui, ó, uma, uma, duas, três, na quarta correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Então, aqui no início, ó, eu já fiquei com um total de dois pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação, laço o fio, pulo um ponto, no próximo faço um ponto alto, laço o fio, pulo um ponto, no próximo um ponto alto, no próximo um ponto alto. Uma correntinha de separação. Então, eu vou fazer assim, ó, grupinhos de dois pontos altos até chegar ao finalzinho, tá? Sempre com uma correntinha de separação e pulando um pontinho na carreira de baixo, ó, fiz a correntinha de separação, laço o fio, pulo uma correntinha, faço um ponto alto, no próximo mais um ponto alto. Uma correntinha de separação. Vou fazer assim até o finalzinho das correntinhas. Estou chegando aqui no finalzinho, ó, sobrou aqui três pontinhos, pulo um, venho aqui no próximo, faço um ponto alto, e no último faço um ponto alto. Então, eu comecei com dois pontos altos e vou terminar também com dois pontos altos, tá? Fiquei aqui num total, ó, de treze motivos de dois pontos altos, tá? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Agora, pra próxima carreira, eu vou fazer assim. Uma, duas correntinhas, que vai ser o meu primeiro ponto alto. Eu sugiro que mesmo que você tenha um ponto apertado, você faça só duas correntinhas, tá? Que é pra lateral ficar bem retinha. Vou fazer aqui uma correntinha, que vai ser a separação. Laço o fio, ó, virei aqui o trabalho. Laço o fio, venho aqui nesse espaço de uma correntinha e vou fazer dois pontos altos. No mesmo espaço. Vou fazer uma correntinha de separação. No próximo espacinho, dois pontos altos. Então, olha só, a carreira de baixo eu comecei com dois pontos altos. Essa carreira eu comecei com um espacinho. E assim vai ser todas as carreiras, tá? Uma carreira com dois, uma com espaço, uma com dois, uma com espaço. Faço aqui, ó, uma correntinha de separação no próximo espaço, mais dois pontos altos. Uma correntinha de separação. Eu vou fazer assim até o finalzinho dessa carreira. Cheguei aqui ao final da carreira, ó. Essa carreira eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze bloquinhos. Então, uma carreira eu vou ficar com treze bloquinhos. Na outra com doze, depois treze, doze, treze, doze. Vai ser sempre assim, tá? Como essa segunda carreira eu comecei com espaço, eu também vou ter que terminar aqui com espaço. Então, eu fiz aqui, ó, os dois pontos altos dentro desse espacinho. Fiz a correntinha de separação, laço o fio. Venho aqui, ó, na minha correntinha. Vou pegar aqui por trás, ó, pra pegar as duas alcinhas. E vou fazer aqui um ponto alto. Então, eu terminei aqui também com espaço. Pra próxima carreira, ó, vou subir uma, duas correntinhas. Viro aqui o meu trabalho. Laço o fio, venho aqui nesse espaço e faço mais um ponto alto. Então, essa carreira, ó, já vamos começar aqui novamente com dois pontos altos. Uma correntinha de separação no próximo espaço, mais dois pontos altos. Uma correntinha de separação no próximo espaço, mais dois pontos altos. A base do suplá, ela vai ser toda assim, tá? É bem facinho de fazer e fica muito bonito depois que coloca o bico dos lados. Ó, vou fazer assim até o finalzinho dessa carreira. Cheguei aqui ao final, ó, fiz aqui os dois pontos altos, a correntinha. Vou vir aqui nesse espaço, ó, vou fazer um ponto alto. E mais um ponto alto, ó, na segunda correntinha. Então, terminei aqui com dois pontos altos, do mesmo jeito que eu comecei aqui com dois pontos altos. Vou subir aqui, ó, uma, duas correntinhas pra ser o ponto alto, mais uma correntinha que vai ser a separação. Viro o trabalho, laço o fio, venho no espaço e faço dois pontos altos. Uma correntinha de separação, laço o fio, venho no próximo espaço e faço aqui dois pontos altos. Uma correntinha de separação. Então, todas as voltas vai ser assim, tá? Ó, uma carreira com treze motivos, a outra com doze. A outra com treze, a outra com doze. Uma carreira, eu comecei esse aqui com dois pontos altos, a outra eu começo com espacinho. Dois pontos altos, a outra com espacinho. E assim vai ser por todas as voltas, tá? Vai ser carreirinhas de vai e vem. Vou fazer até a carreira de número vinte e cinco. E vocês fazem a de vocês. E eu já volto com a base toda pronta. Terminei, ó, fiz as vinte e cinco carreiras, tá? Então, ó, vou dar continuidade aqui agora no biquinho. Como eu vou fazer todo de uma cor só, tá? Vou continuar com o mesmo fio, caso você queira fazer de outra cor, é só mudar o fio. Então, vou fazer aqui, ó, uma correntinha, tá? Só pra fazer aqui o acabamentinho. Nesse espacinho aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo, mais um ponto baixo. No próximo ponto, ó, dois pontos baixos. No próximo, ó, de cada carreira, tá? No próximo, dois pontos baixos. Então, essa lateral vai ser assim. Pra cada carreirinha, ó, vou colocar dois pontos baixos. No próximo, dois pontos baixos. No próximo, dois pontos baixos, pegando só um ponto, tá? No próximo, dois pontos baixos. Eu vou fazer assim, ó, dois pontos baixos pra cada carreirinha dessa, até chegar na curva. Cheguei aqui, ó, no canto. Aqui nesse último, ó, eu vou fazer aqui dois pontos altos. E nesse mesmo espacinho, tá? Eu vou fazer mais três pontos altos. Vai ficar um pra curvinha e mais dois aqui pra lateral. Então, já tenho aqui dois... Três... Já vou trabalhando aqui por cima desse fio, tá? Do início, pra já ir fazendo o acabamento. Quatro... Cinco. Então, na curva, ó, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. Aqui, ó, na lateral, eu vou fazer assim. Pra cada ponto, eu vou fazer um ponto baixo. E no espacinho, eu faço um ponto baixo. Aqui, como eu tenho dois pontos, eu faço um ponto baixo no nenhum ponto. Um ponto baixo no outro ponto. Ó, já vou trabalhando aqui por cima desse fio, tá? Um ponto baixo na correntinha, tá? Ó, no espaço. Nos dois pontos, faço ponto baixo. Um pra cada um. Ó, um ponto baixo em um ponto. Mais um ponto baixo no outro ponto. No espaço, um ponto baixo. Eu vou trabalhar assim por toda a volta, tá? Na lateral aqui, ó. Eu vou fazer a mesma coisa nessa lateral. E aqui, o que eu fiz desse lado, vou fazer também desse lado. E todos os cantos, eu faço assim, tá? Com cinco pontos baixos no mesmo cantinho, no mesmo espaço. Então, quando chegar aqui, ó. Vou chegar nesse espaço, vou fazer os cinco pontos baixos. No próximo, os cinco pontos baixos. Até chegar onde eu comecei e volto aqui com vocês. Estou chegando, ó. Aqui, o finalzinho dessa carreira, ó. Fiz aqui no espaço. Vou fazer aqui em cima de cada ponto alto, um ponto baixo. No espacinho, um ponto baixo. Em cima aqui do último ponto alto, faço um ponto baixo. Nesse espaço, ó, que eu fiz dois pontos baixos, eu vou pôr aqui mais três pontos baixos, tá? Pra ficar igual as outras curvas, com cinco pontos baixos. Então, fiz aqui dois. Deixa eu só puxar, ó. Eu puxei aqui um fiozinho e eu gosto de fazer certinho. Ó, vou fazer aqui certinho. Um, dois, três pontos baixos. Vou vir aqui, ó, no meu segundo, no meu primeiro ponto baixo da outra carreira, né? Dessa carreira, do início da carreira. E fechei aqui, ó, com ponto baixíssimo. Terminando toda essa volta. Olha como já vai dando o acabamento certinho na peça. A próxima carreira vai ser também, tá? De pontos baixos. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou começar aqui, ó. Vou fazer uma correntinha só pra começar. No mesmo espaço, eu venho e faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E eu vou fazer um ponto baixo pra cada ponto baixo da carreira de baixo. A única mudança que vai ter vai ser na curva, tá? Essas carreiras vai ser ponto em cima de ponto, ó. Ponto baixo em cima de ponto baixo. Então, vai ser um ponto baixo pra cada ponto baixo. Então, assim que chegar lá na curva, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Cheguei aqui, ó, na curva. Vou fazer, eu tenho cinco pontos baixos dentro dessa curvinha. Então, aqui, ó, no primeiro eu faço um ponto baixo. No segundo, eu faço também um ponto baixo. No terceiro, eu faço um ponto baixo. Mais um ponto baixo, ó, no mesmo espaço, pra ser o aumento. Aqui eu venho no quarto, um ponto baixo. E no quinto, um ponto baixo. Fechando assim, ó, essa curva. Começa aqui na lateral, novamente, ponto em cima de ponto. Então, a única diferença que vai ter nessa carreira é que quando chegar na curva, tá? Em cima do terceiro ponto aqui dos cinco que a gente fez, vai ter dois pontos no mesmo espaço. Eu vou fazer assim por toda a volta e quando chegar no finalzinho, eu volto com vocês. Cheguei aqui ao finalzinho, ó. Sobrou aqui os três pontos, tá? Porque eu já tinha trabalhado aqui os dois pontos no início. Então, eu venho aqui, ó, no primeiro ponto, faço um ponto baixo. No segundo ponto, faço um ponto baixo. No terceiro ponto, ó, vou fazer um ponto baixo. E mais o aumento, que é pra ficar com o cantinho igualzinho os outros, tá? Ó, venho aqui no meu primeiro ponto baixo e fecho com um ponto baixíssimo. Então, antes de começar a próxima carreira, eu vou puxar aqui esse fio. Olha como já vai ficando certinho, bem bonito. Vou puxar esse fio e vou começar a trabalhar aqui nesse meinho com o fio dourado. Ó, eu vou deixar um pedaço que é pra fazer o acabamento depois. Se você quiser usar o encanto normal, pode usar, tá? Esse ele é bem fininho. Então, eu vou fazer aqui, ó, uma curvinha e vou dar um nozinho, que é pra começar. Eu vou começar a trabalhar também, ó, com essa agulha número dois. É uma agulha mais fina. E eu vou vir aqui, ó. Tenho as duas carreiras de ponto baixo e vou vir bem aqui no meio, tá? Entre uma carreira e outra, ó. Pego esse nozinho por baixo, coloco aqui na agulha e vou puxar pra esse lado. Então, eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimo, tá? Todos bem folgadinho, nada muito apertado, ó. Deixo essa ponta aqui pra fazer o arremate depois. Vou vir aqui, ó, de ponto em ponto. Ó, venho aqui com o ponto, pego o fio lá do outro lado, faço aqui um ponto baixíssimo. No próximo ponto, novamente, ó. Vou lá do outro lado, pego o fio, fecho aqui com um ponto baixíssimo. No próximo, novamente, ó. Pra ele ficar bem soltinho, tá? Pra ele ficar bem larguinho. Então, eu venho em cada ponto, ó, e vou fazendo um ponto baixíssimo. Ó, coloco aqui no espacinho, vou lá atrás, pego o fio e puxo. Pra ele ficar assim, ó, bem certinho. Então, eu vou vir aqui em cada ponto, puxo o fio, ponto baixíssimo. No próximo, puxo o fio, ponto baixíssimo. Sem apertar. E vou fazer assim, ó, por toda a volta. Bem na carreirinha do meio, tá? Entre uma carreira de ponto baixo e outra. Pra cada ponto, um ponto baixíssimo. Aqui, pra cada ponto, um ponto baixíssimo. Vou fazer assim até o finalzinho dessa carreira. Passei por toda a volta, ó. Já dei o contorno todo. Aqui no finalzinho, ó, vou puxar um pedaço. Um pedaço não muito pequeno, tá? Pra fazer o arremate. Vou cortar. Vou colocar essa ponta de fio, ó, na agulha de tapeceiro. Você pode fazer também com a agulha mais fina, mas com a agulha de tapeceiro é mais prático. Ó, venho aqui, eu seguro aqui esse fio atrás, tá? Pra ele não ficar soltando. Então, eu venho aqui, ó, pego aqui, ó, essas duas primeiras alcinhas. Ó, passo aqui com a agulha por dentro. Vou vir aqui aonde ela tá saindo, ó, e passo ela pra trás. Aqui eu vou ajustar pra ficar o ponto certinho, olha só. Nem aparece, né, onde que é o fim, onde que é o começo. Ó, aproveitando que a agulha já está aqui, ó, na linha. Eu vou caminhar aqui por vários pontos. Vou passar aqui, ó, por vários pontos. O arremate aqui vocês fazem aí do jeito de vocês, tá? Como esse é um fio mais escorregadio, eu vou ter que usar um pouquinho de cola. Então, eu vou caminhar aqui, ó, por vários pontos. Quando eu chegar ali na frente, eu corto o excesso de linha e ponho um pouquinho de cola na ponta. A mesma coisa, ó, vou fazer com esse fio. Esse eu vou caminhar aqui pra esse lado, tá? Bem assim, ó, pra ficar bem certinho. E também pra não aparecer aqui do outro lado. Vou terminar aqui e já volto pra próxima carreira. Vou voltar agora, ó, continuar aqui o bico, né, do suplá. Então, vou puxar o fio. Volto com a agulha 3,5. Então, pra começar aqui, ó, vou fazer uma correntinha. No mesmo espaço, faço um ponto baixo. A correntinha é só pra eu conseguir fazer o ponto baixo, tá? Vou fazer uma, duas, três correntes. Vou pular um, dois pontos. No terceiro, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Ó, vou pular aqui, ó, um, dois. No terceiro, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo um, dois. No terceiro ponto baixo, faço um ponto baixo. Essa carreira, ó, vou fazendo assim essas alcinhas, tá? Quando chega lá no final, eu tenho que ficar com um total de 17 alcinhas dessa. Caso precisar fazer alguma adaptação, pra você pular aqui três, pular um, tá? Eu vou adaptar, mas eu tenho que ficar com 17, fora a curva, tá? Com 17 alcinhas dessa. Ó, três correntinhas. Pulo um, dois pontos. No terceiro, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo um, dois. No terceiro ponto baixo. Fiz aqui, ó, toda a lateral. Pra eu ficar com 17 alcinhas, ó, teve dois pontos que eu pulei apenas um, tá? Aí, fiquei com 17, ó. Fiz o ponto baixo aqui no segundo ponto da curva. Então, agora, pra curva, ó, vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou vir aqui, vou pular um, dois, ó, no terceiro, faço ponto baixo. Então, na curva, eu vou fazer, ó, correntinhas de com seis, uma argolinha com seis correntinhas. Vou continuar, tá? Então, ó, uma, duas, três. Pulo aqui, uma, duas, na terceira, faço um ponto baixo. Uma, duas, três. Pulo uma, duas, na terceira, faço um ponto baixo. Essa lateral aqui, ó, que é a lateral mais estreita, eu tenho que ficar com 11 alcinhas dessa, tá? Sem contar com essa. Então, eu tenho que ficar aqui com 11 alcinhas dessa. Se precisar, também vou fazer uma adaptação. Então, eu vou fazer assim, ó, por toda a volta, quando chegar ali no finalzinho, na curva. Novamente, ó, eu faço a argolinha com seis correntinhas. E sigo fazendo a lateral com três correntinhas, tá? Sempre pulando dois, se precisar, pode fazer a adaptação. Nas curvas, correntinhas com seis, tá? Argolinhas com seis correntinhas. Então, eu vou fazer toda a volta aqui do meu suplá e já volto com vocês. Cheguei aqui ao finalzinho, ó, fiz as seis correntinhas. Vou vir aqui, ó, no meu primeiro pontinho baixo. E vou fechar aqui, ó, com ponto baixíssimo, tá? Terminando essa carreira, ó. Então, as curvas ficam com seis correntinhas. E nas laterais, fiquei com argolinhas de três correntinhas, tá? Sendo que nessa lateral mais estreita, ó, fiquei com onze alcinhas. E na lateral mais larga, fiquei com dezessete alcinhas. Então, ó, a próxima carreira, eu vou fazer assim, ó. Eu vou vir aqui, ó, fechei com ponto baixíssimo no ponto baixo. Venho aqui, ó, no próximo ponto. Vou fazer um ponto baixíssimo na próxima correntinha. E aqui na terceira, na segunda correntinha, um ponto baixíssimo. Cheguei bem no meio dessa argolinha, venho aqui por baixo e faço um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Venho na próxima alcinha, ó, e faço um ponto baixo. Então, eu formei aqui, ó, uma argolinha. Na próxima argolinha, eu vou fazer aqui oito pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ó, eu posso ir puxando aqui pra caber certinho, tá? Pra ficar um pontinho ao lado do outro, tá? Pra não arremontar ponto um por cima do outro e continuo fazendo. Então, já tenho aqui, ó, três, seis. Sete. Oito. Fiz oito pontos altos nessa alcinha. Na próxima alcinha, eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Na próxima alcinha, um ponto baixo. Então, fiz mais uma argolinha aqui, ó, de três correntinhas. Laço o fio. Na próxima argolinha, eu vou fazer novamente os oito pontos altos. É uma carreira bem fácil de fazer. Ó, bem simplesinha. Vou fazer aqui os oito pontos altos. Então, já tenho aqui quatro. Cinco. Uma puxadinha pra caber todos. Seis. Sete. Oito. Dou uma conferida, ó. Dois, quatro, seis, oito. Venho na próxima alcinha, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Na próxima alcinha, um ponto baixo. Na próxima alcinha, oito pontos altos. Eu vou fazer assim até chegar na curva. Quando chegar na curva, eu volto aqui pra explicar a curvinha pra vocês. Cheguei aqui ao finalzinho, ó. Fiz os oito pontos altos. Na próxima argola, um ponto baixo. Três correntinhas. Na próxima, um ponto baixo. Cheguei na curva, ó. Já laço o fio, venho na curva. E na curva, eu vou fazer dez pontos baixos, tá? Todas as curvas vão ser iguais. Nas alcinhas que eu fiz seis correntinhas, eu vou colocar dez pontos altos. Então, aqui já tenho três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Ó, a curva ficou com dez pontos altos. Vou vir aqui na próxima alcinha, ó. Eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Na próxima alcinha, um ponto baixo. Ficando aqui com uma alcinha, ó. Então, eu fiquei com uma alcinha desse lado, uma alcinha desse lado. Se você fez a contagem certinho, tá? Vai dar certinho. Ó, laço o fio. Venho aqui na próxima alcinha. E aqui nessa lateral também, eu vou trabalhar oito pontos altos. Os dez pontos altos, é somente nos cantos, tá? Então, eu vou fazer oito pontos altos. Vou fazer da mesma forma que eu fiz na outra lateral. Vou fazer assim dos quatro lados. Não tem segredo, tá? Vai ser exatamente assim. Ó, pra cada alcinha, eu vou colocar oito pontos altos. Pra essa, uma alcinha, eu coloco oito pontos altos. Na próxima alcinha, um ponto baixo, três correntinhas. Na próxima alcinha, mais um ponto baixo. Na próxima alcinha, novamente, oito pontos altos. Vou fazer assim até chegar no canto. Quando chegar aqui no cantinho, são dez pontos altos, tá? Eu vou fazer até chegar aqui no início do trabalho. Terminei aqui, ó. A lateral, fiz os dez pontos altos. Vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto baixo. E vou fechar com ponto baixíssimo. Vou vir aqui, ó, pro meio da argola, tá? Então, eu vou aqui, ó, em cada correntinha, vou fazendo um ponto baixíssimo na primeira. Na segunda correntinha, faço um ponto baixíssimo. Aqui no meio da argolinha, ó, eu faço um ponto baixo. Laço o fio. Vou aqui pra esse motivo, ó. Eu pulo o primeiro ponto, venho aqui no segundo, ó, vou pegar só a alcinha de trás. Vou fazer um ponto alto, uma correntinha de separação. Laço o fio, ó, vou pegar só a alcinha de trás. Faço um ponto alto, uma correntinha de separação. Só a alcinha de trás, ó, no próximo ponto. Uma correntinha de separação. Laço o fio, venho só na alcinha de trás. Um ponto alto, uma correntinha de separação. Laço o fio, venho aqui, ó, no próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha de separação. Laço o fio, venho aqui no próximo ponto e faço mais um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com o total, ó, um, dois, três. Não, esse aqui não é, né? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Esse daqui foi onde eu comecei a correntinha, ó, essa aqui é a argolinha. Então, eu fiquei aqui, ó, com um, dois, três, quatro, cinco, seis. Todo separado com uma correntinha. Ó, aqui na argola eu vou fazer um ponto baixo. Laço o fio e vou repetir aqui no outro motivo, tá? Pulo o primeiro ponto, venho no próximo, ó, só na alcinha de trás, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo ponto, ó, só na alcinha de trás, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo ponto, só pegando a alcinha de trás, faço um ponto alto. Uma correntinha e assim, ó, eu vou fazendo em cima de cada ponto. Pulando o primeiro e pulando o último. Aí, eu vou ficar com um total de seis pontos altos, todos separados com uma correntinha. Ó, cheguei aqui, o último eu não vou fazer, tá? Então, eu fiquei aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui no meio da alcinha e faço um ponto baixo. Laço o fio e vou começar novamente. Vou fazer assim até chegar na curva. Quando eu chegar na curva, eu venho explicar certinho pra vocês. Fiz os seis pontos altos, ó, venho aqui na argolinha e faço um ponto baixo. Então, eu cheguei aqui na curva, ó, laço o fio. Deixa eu arrumar aqui, não tá focando muito bem. Ó, fiz o ponto baixo aqui na argolinha, laço o fio. Na curva, eu não vou pular nem um ponto, tá? Eu vou fazer em cima dos dez, ó, só na alcinha de trás. Passo aqui um ponto alto, uma correntinha. No próximo ponto, ó, só na alcinha de trás. Um ponto alto, uma correntinha. E assim, ó, eu vou fazer por toda a lateral, tá? Sem pular nem um ponto. Na lateral, vou ficar com um total de dez pontos. Fiz os dez pontos altos aqui na lateral, ó, pegando só a alcinha de trás. Venho aqui na argolinha e faço um ponto baixo. Laço o fio, chego aqui nesse motivinho de oito pontos altos, ó, pulo o primeiro, vou no próximo e vou repetir tudo novamente. E assim, eu vou fazer por todas as laterais, tá? Onde for os cantos, eu não pulo nenhum, vou fazer exatamente igual eu fiz aqui. E nas laterais, eu vou fazer exatamente igual eu fiz aqui, tá? Com seis pontos altos. Ó, todo separado com uma correntinha, pegando só a alcinha de trás. Eu vou fazer toda essa volta e já volto aqui com vocês. Cheguei aqui ao finalzinho, ó, venho aqui no primeiro ponto baixo e fecho aqui com ponto baixíssimo. Ó, terminando todas as carreirinhas, todas essas carreiras, tá? De todas as quatro laterais. Então, agora, ó, eu vou fazer aqui, nesse ponto, bem aqui, ó, nesse primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo, baixíssimo, tá? Ó, fiz um ponto baixíssimo. Aqui nessa correntinha, ó, do meio, eu faço aqui um ponto baixíssimo. Então, eu venho aqui no meio dela, vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, laço o fio, venho aqui e faço mais um ponto alto. Fiz aqui os dois pontos altos, tá? No mesmo espaço. Vou fazer uma, duas correntinhas, laço o fio, ó, venho aqui no meio do próximo espacinho, ó. Vou fazer metade de um ponto alto, ó, tiro só duas laçadas, laço o fio, venho aqui novamente, metade de um ponto alto, ó, tiro duas laçadas. Agora, eu venho e tiro todos de uma vez. Uma, duas correntinhas de separação, laço o fio, venho aqui no próximo espacinho, ó, novamente, ó, metade de um ponto alto. Puxo o fio, metade de um ponto alto, fico com três laçadinhas na agulha, venho e tiro todos de uma vez. Uma, duas correntinhas de separação, laço o fio, venho aqui no próximo, faço a mesma coisa, ó, metade de um ponto alto, laço o fio, volto. Metade de um ponto alto, fiquei com três laçadas, solto as três de uma vez. Uma, duas correntinhas, laço o fio, venho aqui, ó, no próximo espaço e faço também. Metade de um ponto alto, metade de um ponto alto. Fiquei com três laçadinhas, venho e solto as três de uma vez. Então, eu fiquei aqui, ó, com um, dois, três, quatro, cinco motivos desse, tá? Ó, sem correntinha nenhuma, pulo aqui pro próximo. Vou fazer aqui, ó, metade de um ponto alto, mais metade de um ponto alto. Venho e solto as três laçadinhas de uma vez. Uma, duas correntinhas, laço o fio, venho aqui no próximo espaço, faço novamente, ó. Metade de um ponto alto, mais metade de um ponto alto. Solto as três alcinhas de uma vez. Uma, duas correntinhas de separação. Essa carreirinha, ela vai ser toda assim, tá? Quando chegar ali na curva, eu volto pra mostrar pra vocês. Aqui não tem segredo, ó, metade de um ponto alto, solto tudo de uma vez, duas correntinhas de separação. Vou fazer assim, cada espacinho desse, cada motivo vai ficar com cinco, cada motivo desse, ó, redondo, vai ficar com cinco motivinhos desse, tá? Ó, soltei aqui um ponto. Deixa eu só fazer ele aqui novamente. Ó, venho aqui e faço metade de um ponto alto. Metade de um ponto alto, solto as três de uma vez. Uma, duas. Ó, já tô chegando aqui ao finalzinho desse motivo. Solto as três de uma vez. Então, fiquei aqui com um, dois, três, quatro, cinco motivinhos, sem correntinha nenhuma, ó. Vou pulo pro próximo, tá? Vem aqui nesse espaço e começo novamente. Cheguei aqui na curva, ó, vai ser a mesma coisa, tá? Ó, sem correntinha nenhuma, laço o fio, venho aqui pro primeiro espacinho e faço aqui, ó, metade de um ponto alto. Tem hora que a linha dá uma desfiadinha, né? Deixa eu fazer de novo. Ó, vou fazer aqui, ó, no primeiro espacinho, metade de um ponto alto, laço o fio, volto no mesmo lugar, metade de um ponto alto. Laço o fio, venho, solto as três alcinhas de uma vez. Uma, duas correntinhas de separação, no próximo espaço vou fazer a mesma coisa, tá? Então, vou fazer isso aqui, ó, por todo esse canto, igualzinho eu fiz nas laterais. Cheguei aqui ao finalzinho, ó, fiz a lateralzinha aqui, o canto. Vou vir aqui, ó, fiz o ponto baixo, a correntinha na correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Como eu vou fazer a última voltinha de outra cor, tá? Já vou puxar aqui, ó, o fio. Vou cortar. Fazer o arremate dessa ponta de fio. Ó, vou pegar aqui a agulha mais fina, vou puxar esse fio pra trás. Esse fio, ó, puxei bem, ficou certinho aqui. Então, vou pegar aqui, ó, e passar ele, ó, somente aqui na última alcinha, ó, vou passando por vários pontos, porque eu vou trabalhar nessa volta aqui de cima, tá? Caso eu não fosse trabalhar aqui em cima, eu ia fazer o acabamento aqui entre os pontos. Então, vou passar aqui, ó, por vários pontos e já vou começar a última carreirinha. A última carreira, ó, vou fazer com encanto slim. Eu vou vir aqui, ó, vou fazer um falso ponto baixo. Bem aqui nesse espacinho, ó, um espacinho entre um motivo e outro, faço aqui um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas, venho aqui nas duas alcinhas, fecho com ponto baixo formando um picôzinho. No mesmo espaço, faço mais um ponto baixo. Eu vou deixar esse fiozinho pra eu arrematar depois junto com a outra ponta, tá? Ó, vou vir aqui pro próximo motivo, vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, eu tô usando a agulha número dois, tá? Vou fazer um, uma, duas, três correntinhas, venho aqui nas duas alcinhas, ó, e fecho aqui com ponto baixo formando um picôzinho. Passo mais um ponto baixo no mesmo espaço. Então, ó, eu vou formando esses pontinhos por toda a lateral, tá? Se caso precisar fazer alguma adaptação, se ficar muito repuxado, se ficar muito embabadado, dá pra fazer a adaptação, tá? Se ficar bem repuxado aqui, você pode pôr dois pontos baixos ao invés de um. Você pode fazer o primeiro com um ponto baixo, um picô, um ponto baixo. O segundo, você pode pôr dois pontos baixos, um picô, dois pontos baixos. Esse do meio pode repetir igual esse do meio e o do canto repete igual do canto. Dá certinho, tá? Eu vou fazendo o meu todo assim, com um ponto baixo, caso precisar, eu vou fazer adaptação também, tá? Mas aí, no final, eu falo pra vocês. Ó, vou fazendo assim, ó, um ponto baixo, um picô com três correntinhas, um ponto baixo. Venho no próximo motivo, um ponto baixo, uma, duas, três, forma aqui um picôzinho, ó, pegando essas duas alcinhas. E faço mais um ponto baixo. Eu não estou fazendo com o ponto apertado, tá? Tô deixando o ponto bem soltinho. Ó, terminei aqui esse motivo, eu vou direto pro outro, tá? Aqui no meio eu não faço nada. Venho aqui direto pro outro motivo, ó, e começo a repetir novamente. Um ponto baixo, faço as três correntinhas, fecho o picôzinho. E mais um ponto baixo. Eu vou fazer assim por toda a volta do trabalho, tá bom? Vocês fazem o de vocês, se precisar, pode fazer adaptação. Cheguei aqui ao final, ó, vou vir aqui no meu primeiro ponto baixo, ó, onde que eu fiz o meu primeiro ponto baixo. E vou fechar aqui com ponto baixíssimo. O meu não precisou fazer aumentos, tá? Deixa eu só fazer aqui novamente. Esse fio, ele é tão escorregadio... Que eu puxei o outro fio junto. Ó, vou vir bem aqui no início do meu trabalho. E vou fechar aqui, ó, com ponto baixíssimo. Já vou puxar aqui um pedaço do fio. Como eu tava falando, o meu não precisou, ó, por aumentos, tá? Deu certinho, mas se o seu precisar, não tem problema. Pode colocar. Ó, vou vir aqui, vou cortar o fio. Essa pontinha de fio, ó, eu já puxo ele aqui pra trás. E vou fazer o acabamento, ó, dos dois juntos aqui atrás. Então, eu vou dar um nozinho nesses dois fios juntos, mas eu vou pôr um pouquinho de cola. Pra ficar mais fixo, ó, pra segurar melhor. Coloco um pouquinho de cola. Vou dar aqui um nozinho, apenas um nozinho. Ó, esse excesso de cola eu passo aqui em cima. Vou colocar o fio na agulha de tapeceiro e vou caminhar aqui por vários pontos. O excesso da linha eu corto com um pouquinho de cola numa ponta. A mesma coisa eu vou fazer desse lado, tá? Como todos os meus crochês, ó, quando eu termino, eu gosto de puxar pros pontos ficarem bem assentadinhos, tá? Já vou fazer o arremate, puxar os pontos e volto a mostrar o trabalho prontinho pra vocês. E ficou prontinho, olha só que lindo que fica. E é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E em breve eu volto com mais vídeo pra vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau!